O sonho não vai morrer Não sei mais o que esperar Ao luar você se distrai O mundo em minhas mãos vou ter E sei bem o que fazer Eu tenho, eu tenho tudo em meus olhos Vou tentar, não tinha escapar Não há mais luz sobre o luar Mesmo não querendo mais Não posso me conter a provocação Oh, 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 oh Opo estou, em glória e só Contemplando o futuro que aos poucos se esvai Se isso for o que ressou Como um cadáver ruim Então me dê mais um Lúcio está, dança a conversão Deixe fluir e o pesadelo Lúcio está, dança a conversão Mesmo se a voz dá de nós Tchau, 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 tchau O sonho não vai morrer Tchau, tchau, tchau Venha e me mate Tchau, tchau, tchau O sonho não terá Tchau, tchau, tchau Cozinha pra não cair Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho